Qual a estratégia número 1 para você criar uma identidade, uma marca para a sua loja de capas personalizadas? Muito prazer, eu me chamo Gustavo e faço parte do Arte na Capa. E nesse vídeo, vim trazer a resposta a essa dúvida de muitas pessoas, tá ok? Preparei um slide muito legal para vocês aí, para organizar as ideias e vocês terem uma noção de como vocês fazem isso para criar uma marca para a sua loja de capinhas. Então, eu separei aqui a estratégia principal em três etapas. Crie sua marca, crie seu público e crie um vínculo ou um relacionamento amigável com seus clientes, tá ok? Então, vamos lá. Iniciando aí do zero para vocês, crie sua marca de capinhas personalizadas. O que está envolvido e qual o objetivo? Antes, eu vou contar um pouco da nossa história, da nossa experiência e passar um pouco para vocês aí a respeito desse tema aí que todo mundo tem dúvida. Alguns talvez não saibam nem quão importante é você ter uma marca. Então, vamos lá. Toda vez que você lembra de chinelo, o que vem à sua mente? Agora, se o seu chinelo tivesse sido arrebentado ou você perdeu, o que vem à sua mente? Ah, eu vou comprar outro chinelo ou eu vou comprar uma Havaiana? Isso, isso mesmo. Havaiana é uma marca que fabrica chinelo, mas toda vez que você indica uma pessoa a comprar ou você perde o seu, você fala, eu vou comprar uma Havaiana. Por que isso acontece? Porque essa marca já está tão familiarizada com você, com a sua família, com os seus amigos, que praticamente ela tomou posse de uma categoria de produto. Isso acontece com diversas outras marcas. Por exemplo, toda vez que você precisa de leite condensado, você fala, ah, eu vou comprar leite condensado ou vou comprar, eu preciso comprar leite moça. Sim, isso acontece com diversas marcas. Existem várias marcas que têm esse poder de familiarizar tanto com você, de ela ficar tão entrincheirada na sua mente, que você esquece que ela não é o produto em si, mas ela é uma marca. Então, qual o objetivo de você fazer isso também? Tornar que sua loja se torne uma marca memorável, uma marca assim que está no dia a dia de todas as famílias das pessoas que moram no seu bairro. Qual é a vantagem disso? Um exemplo simples. Aqui na Arte na Capa, todos os nossos clientes, quando precisam de um produto que eu vendo, ele não procura no concorrente. Um exemplo. Toda vez que o carregador dele arrebenta, um cabo, algo do tipo, ele perde, ou ele tem que indicar para alguém, ele não lembra de pessoas aleatórias. Ele lembra da gente aqui no Arte na Capa. O que dizer de você? Toda vez que o seu cliente está precisando de um produto que você fornece, ele lembra de você ou do seu concorrente? Ele lembra da sua marca ou do seu concorrente? Isso é uma coisa que, se você quiser ter sucesso com capas personalizadas, é uma coisa que você tem que educar o seu cliente a sempre lembrar de você. E como é que você faz isso? Vamos para o segundo tópico. Crie seu público. Qual a importância de ter um público que está envolvido nisso? Qual é o principal objetivo? Bem, antes de você começar a procurar cada vez mais clientes, você tem que se preocupar em criar o seu público. Poxa, Gustavo, como é que eu faço isso? Vai uma dica muito importante para vocês. Toda pessoa que vai criar anúncios no Facebook ou no Instagram, ela já recebe de graça os públicos para ela anunciar. Ué, como assim? Sim, sim, tem várias categorias de interesses, localizações, dados demográficos que você pode usar para ir, assim, alcançando seus futuros clientes. Beleza, depois que você conseguiu aparecer para as pessoas, o que vai tornar ela seu cliente? O que vai tornar sua marca memorável? Primeiro, a forma que você se apresenta para eles é de extrema importância. Segundo, o seu atendimento é um atendimento de qualidade? É um atendimento acolhedor? É um atendimento que faz diferença na vida dele? Outro, as coisas que você bota no seu feed, no seu Instagram, no seu Story, no seu WhatsApp, chamam a atenção? É alguma coisa que vai gerar valor para ele? Alguma dica? Ou algumas imagens que vai alegrar o dia dele? Ou algumas paisagens da sua capinha? Tem esse objetivo? Ou vai animar ele? Você interage com as pessoas que tem você como seguidor? Se sim, você está num longo caminho que vai te levar ao sucesso de trabalhar com capinhas personalizadas. E qual o principal objetivo disso? É você manter, que é o próximo passo. Crie um vínculo ou um relacionamento amigável, um vínculo bom com o seu cliente. Por que isso é tão importante? Porque você vai perceber, como já citei em outros vídeos, você pretende manter uma renda fixa de R$3.000,00 vendendo capas personalizadas. E para que você possa alcançar esse objetivo, você tem que ter um relacionamento perfeito com o seu cliente. Poxa, Gustavo, mas como é que eu faço isso? Como é que eu mantenho um relacionamento amigável com ele? A primeira coisa que você tem que ter em mente é ter um atendimento de qualidade. Mesmo que você não tenha um produto impecável, que ninguém começa 100% executando um serviço de 100%, se você tiver um atendimento impecável, você consegue contornar qualquer adversidade. E isso é uma coisa que você tem que manter desde o início da sua loja. até você um dia passar para outras pessoas, delegar para outras pessoas, tomar conta da sua marca ou algo do tipo. É com você que começa a sua marca e é com você que ela termina. Você determina o nível da sua marca, o quanto ele vai ser memorável. E é uma coisa que você tem que estar guardada no coração e na mente, para você que possa ter sucesso com capinhas personalizadas. E uma coisa que sempre vai motivar você a executar esse serviço com qualidade é sempre lembrar que você trabalha com algo que todo mundo ama. Você está trabalhando com a foto do cliente, a foto dos filhos do cliente, as imagens que o cliente mais gosta, então você tem tudo para continuar tendo sucesso cada vez mais. Você é diferenciado dos demais, você não tem concorrente direto, você é único, então haja como tal. E sucesso para você. Se você gostou do conteúdo, não se inscreva de entrar no nosso grupo no Telegram, você vai ser avisado de todos os nossos conteúdos que vai aparecer aqui nessa rede social ou nas redes vizinhas, e se você tiver qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários que a gente vai fazer questão de responder todos vocês, tá ok? Até o próximo vídeo.